Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal ao redor do mundo. Hoje vocês vão conhecer Itajubá. O nome Itajubá provém da palavra Itajubá, que em Tupi-Guarani significa rio das pedras que do alto cai. Fundada em 19 de março de 1819 e emancipada somente em 27 de setembro de 1848, a cidade localizada no sul de Minas Gerais fez parte da corrida pela exploração de pedras preciosas no estado. Faz divisa com Piranguinho, conhecido como a Terra do Pé de Moleque, Piranguçu, Maria da Ferro, Veseslau Brás e Delfim Moreira. De população estimada, em 2021, de mais de 97 mil habitantes, possui um dos menores índices de analfabetismo do país, assim como é reconhecida nacionalmente por ter o melhor sistema de ensino universitário. A cidade abriga um dos maiores distritos industriais do sul do estado e possui um comércio diversificado. Com seus edifícios históricos, inclusive a casa do ex-presidente Veseslau Brás, é possível turismo histórico. E o ecoturismo, onde encontram-se diversas cachoeiras, como a da Serra dos Toledos, a Cachoeira da Estância, Cachoeira da Pedra Vermelha, Cachoeira Grande do bairro Lourenço Velho, a Cachoeira da Peroba e na divisa com a cidade de Delfim Moreira, encontra-se também a Cachoeira Ninho da Águia. Vou ficando por aqui, mas não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos, para fazer crescer a comunidade ao redor do mundo. E se ainda não for inscrito, se inscreva neste canal e assine o sininho de notificações. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.